Visto que estamos a anunciar a Bienal com um ano de antecedência, era muito importante para a Bienal mexer com as cidades, mexer com a parte viva das cidades. E daí a opção de transferir a programação pré-bienal para duas lojas, uma no centro do Porto e outra no centro de Matosinhos, para criar essa dinâmica de eventos ligados à Bienal e não só, a eventos que de alguma forma possam representar o design português. Este é um projeto, é um projeto que pretende ser ambicioso, estamos a começar a ocupar algum lugar vazio que foi deixado pelo desaparecimento do centro português de design. Esta Bienal é feita fundamentalmente para promover o design português, mas depois internacionalizá-lo e fazer com que a Bienal seja uma demonstração do design português em patamares internacionais. Portanto, é essa a ideia. Portugal vive uma dinâmica hoje de alguma curiosidade internacional. Existe curiosidade sobre Portugal e o design português não é muito conhecido em termos internacionais. A Bienal tem esse papel também, que é promover o design português no mundo inteiro. Este é um espaço de acolhimento e de recepção dos visitantes que vão começar a perguntar-se pela Porto e Design Bienal, mas é também um espaço de promoção e de comercialização do design português. Nós vamos ter aqui uma seleção de objetos que estão atualmente a ser produzidos. Em alguns casos, depois, quando a Bienal se iniciar, vão acontecer que objetos que vão estar em exposição, vão poder também ser comprados nas lojas da PDB. Não só aquela programação foi apresentada em síntese e, portanto, ela ainda vai ser trabalhada e essa atualização vai ser divulgada progressivamente no nosso site, noutros eventos que faremos, como há projetos que ainda vão surgir e alguns que não vão passar por mim enquanto curador geral. Nós vamos ainda lançar uma open call para projetos e, portanto, vão surgindo novidades gradualmente ao longo deste ano até ao arranque da PDB.